Tchê, o negócio da democracia corintiana é um puta de um capítulo legal de conversar, que eu tenho certeza que dá muito orgulho, né, tudo de falar disso, né? É, é orgulho e é sempre bom falar, porque as pessoas distorcem muito a história, né? A democracia corintiana foi um movimento que surgiu naturalmente, porque caiu no mesmo lugar, pessoas, um grupo de pessoas que tinham um pensamento parecido e comportamentos parecidos. Eu saí do Corinthians, eu cheguei no Corinthians com sete, oito anos de idade. Joguei tudo ali na base do Corinthians, me destaquei muito cedo no Corinthians. E os diretores do clube me conheciam, então eu sempre tive um problema de relacionamentos. Era uma época da ditadura militar e eu tinha muitas dificuldades com regras, muitas dificuldades com ordens, eu era um cara que eu fazia com tudo se me pedissem. Dando ordem, gritando comigo, eu tinha um bloqueio, cara, eu não conseguia fazer. Entendi. Eu não conseguia cumprir. E aí eu tive atritos com o Oswaldo Barandão, pra mim é o maior treinador da história do Corinthians, mas como comportamento nós éramos completamente opostos, eu era durão, linha militar, apoiava a ditadura, e eu era um garoto, porra, completamente democrático, vivendo a vida, paz e amor, liberdade total, enfim, um conflito enorme. Um conflito, claro, de perfis totalmente. Aí eu fui pra Caldense, voltei, e ali quando eu voltei, eu não queria ficar, porque a minha imagem do Corinthians era aquela que eu conhecia desde 75, quando eu cheguei. Mateus, ditadura, não pode ir, tem que ser... Eu não funcionava daquele jeito, eu tinha jogado na Caldense, eu era livre lá em Paus de Caldas, então eu queria ficar desse jeito. E lá, encontrei o Magrão, o Vladimir... Mas eu conhecia eles, essa turma. Não, eu só treinava, não tinha a mensagem de gostar. Sim, mas não tinha essa mínima relação até de... Nem sabia como eles pensavam. É isso que eu ia te perguntar, porque pra chegar no nível de intimidade, saber o que pensa, tu tem que ter muita intimidade, né? Era muito mais fácil eles saberem como eu era, porque eu era muito falado dentro do Parque São Jorge, pelas coisas do... Molequinho rebelde. Exatamente. Então ali, a gente se conheceu, e cara, a democracia com a gente era uma coisa muito simples. Nós começamos a decidir as coisas dentro do nosso espaço futebolístico. Vamos viajar que horas? Pô, vamos pro interior de São Paulo, vamos de avião, vamos de ônibus, para na estrada pra almoçar, ou vai direto, para pra jantar, tal. Em São Paulo, os casados, vai ter concentração? Não vai, os casados não concentram, beleza. Votamos, ok. Aí começamos a ter participação fora do clube, né? Não foi combinado. Foi uma coisa que foi do pensamento de cada um. Eu comecei a participar... Quando eu entrei para participar da primeira eleição direta para o governo do estado em 82, depois do golpe militar em 64, eu entrei fundo nessa eleição. E lá eu encontrei o Vladimir no movimento, depois o Magrão... Sem combinar. Sem combinar. E aí nós vimos que os nossos pensamentos eram parecidos. As nossas escolhas políticas, sociais, elas eram muito parecidas. As nossas lutas eram muito parecidas. Nós tivemos um marco na democracia colintiana, que é um marco no futebol, na minha opinião, que foi decidir como seria o prêmio de jogo, né? Naquela época você ganhava, chamava bicho. Você ganhava 100%, empatava metade, perdia e não ganhava nada. E era assim, os jogadores que jogavam, que entravam em campo ganhavam 100%, quem ficava no banco ganhava 50%, quem não estava lá não ganhava nada. Massagistas, esses caras não ganhavam nada. E nós fizemos uma votação e a nossa proposta foi de todo mundo ganhar o prêmio. Não igual, mas todo mundo ganhar o prêmio. Desde a senhora que lavava as camisas, que naquela época se lavava a camisa. Não é que nem hoje que tem a marca, que dá 38 mil uniformes pro clube. As camisas eram lavadas porque colocavam no varal. Era uma senhorinha lá no Corinthians que fazia isso. Desde aquela senhorinha, a todo mundo que participava diretamente com o futebol... No processo, quem estava no processo. Pra entrar em campo, ganhava prêmio. Teve uma eleição, nós votamos. Só uma pessoa não votou a favor. A grande maioria, a grande massa votou a favor. Nós decidimos que o prêmio seria dessa maneira. Nenhum clube fazia isso. Outra coisa, que nós fomos muito bem na escolha. Quando nós fomos decidir o prêmio, a proposta era um valor X pro Vitória. Bom valor, X pro Vitória. Ou 10% ou 15% da renda do Corinthians. E o Corinthians estava mal. O Corinthians estava na taça de prata. Nós escolhemos a renda. E aí nós fizemos a taça de prata, jogando contra o Campinense, pouca gente. O Guará de Brasília, pouca gente. Até chegar na taça de ouro. Passamos pela taça de ouro e a chave foi Corinthians Internacional, Atlético Mineiro e Flamengo. Chamaram a chave do povo. E aí as rendas foram enormes. E nós começamos a ganhar dinheiro e todo mundo começou a ganhar dinheiro. E aquilo movimentou positivamente a disposição de todo mundo. Para trabalhar. Não é que... Eu nunca vi dessa maneira. Paga mais, corre mais, faz gol. Não é nada disso. O lance nosso, os jogadores, os titulares, os jogadores de futebol, nós jogadores, iríamos ganhar dinheiro de qualquer maneira. Mas o que motivou foi as outras pessoas ganharem. Passagista, roupeiro, a senhora que lavava a roupa, fisioterapia. E vocês ganharam de qualquer forma. Então, aí todo mundo começou a ganhar. A energia ficou muito boa dentro do clube. E aquilo desenvolveu, cara. Sabe, eu já tinha participado das diretas, da Anistia em 79, com 16 anos, já estava participando ali. Aí veio as diretas, a democracia cresceu, tudo era votado, tudo era discutido. Não, curioso que isso que tu está me contando hoje é natural, né? Tipo assim, a divisão pelos funcionários do clube, né? Sim. Tipo assim, nem se cogita. Eu acho que sim. Eu não sei do que funciona do clube. Ao menos todo mundo que passa por aqui, ou que eu tenho acesso a quem está em clube, não existe o roupeiro, o massagista. Não é. Não é. Então, mas antigamente, nos anos 90 para trás, era assim. Acredito que eu estou te falando. Não, não acredito. Quem estava em campo 100%, quem ficava no banco 50%, quem não ia para o campo 0%. E massagista, roupeiro, a senhora da roupa, o administrador, lá, eles não ganhavam o prêmio, eles ganhavam o salário do clube. Claro. Eles eram funcionários do clube, então eles ganhavam o salário do clube. Mas tem uma imagem muito famosa da democracia corinthiana, que é a torcida levantando a faixa, né? Democracia corinthiana. Não, nós entramos com essa faixa na final contra o São Paulo em 83. Isso, mas isso não foi para a torcida depois? Ganharam a perder sempre com a democracia. Não, ela depois se espalhou, né? É. A torcida, por exemplo, em 79... Porque a torcida compra a ideia, não? A torcida compra a ideia, mas a torcida já vinha de um processo de luta democrática, a torcida do Corinthians. Porque em 79, na época da anistia, mesmo com a ditadura militar e proibido falar em anistia, a torcida do Corinthians entrou num jogo com uma faixa escondida e abriu a anistia... Ah, então é essa a faixa que é a famosa. Essa faixa é a famosa. Sim, essa é a faixa é a famosa. É a faixa da democracia corinthiana. Nós entramos na final de 83 contra o São Paulo, no segundo jogo. Ganharam ou perderam, mas sempre com a democracia. E assim, a gente se manifestava em todos os sentidos. Mas a gente tinha na consciência, cara, que assim, nós éramos jogadores de futebol. É isso que eu ia te perguntar depois. O futebol só funciona se dentro do campo funcionar. É, se tiver dando resultado, né? Porque se esse fosse um time que não tivesse ganho, de repente não haveria um sucesso do movimento, né? Não, do movimento, e a gente estava perdido, porque os generais estavam em cima. Claro, de olho no que vocês estavam fazendo. Sabe, nós fomos espionados. Eu, o Magrão e o Vlad, temos ficha no DOP. Quer dizer, é uma coisa bem pesada, né? Mas o que acontecia? Nós tínhamos consciência disso. E a gente sabia mesmo... Uma das coisas que eu mais orgulho é que nós nunca fizemos um grupo pra conversar e falar assim, pô, você não tá se esforçando tanto, a gente tem que se esforçar, não podemos perder, não podemos... Nunca precisou. O time jogou pra cacete o 82, sabendo que a nossa única saída era jogar pra cacete e ser campeão. E se eu não fosse campeão, mesmo se fosse campeão jogando mal, a gente ia sofrer. Principalmente eu, o Magrão, o Vladimir e o Adilson Monteiro Alves, que era o diretor do vice-presidente de futebol, né?